Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Agora você vai assistir ou escutar o Você Me Representa, programa que apresenta o perfil das grandes estrelas aqui da nossa Casa Legislativa de Curitiba, vereadores e vereadoras. Temos a honra hoje de conversar, conhecer um pouco mais da história do vereador Mauro Bobato. Vereador, é um prazer tê-lo aqui na bancada do CMC Podcasts. Eu que agradeço a oportunidade, Alex, e ao mesmo tempo, aproveitando o álito, o Le Prevô, acabei assistindo um pouco os pedaços dos podcasts dos vereadores. Alexandre é um particular amigo, daí ele comentou sobre a vinheta. Parabéns pela vinheta, em nome da vinheta, vou me permitir esticar para a Patrícia, em nome de toda a área da comunicação, a bela iniciativa. Então, que seja um espaço para divulgar o trabalho dos vereadores, para mostrar o que é feito aqui dentro, para que se conheça a pessoa dos vereadores. Claro que todo mundo tem sua vida pública, mas aqui é a nossa casa, a comunicação da Câmara também tem esse dever institucional de apresentar quem são esses representantes, que a gente possa contribuir de alguma forma, contando um pouco da nossa história, nossa trajetória, nossos erros e acertos, e o que a gente sonha para essa cidade. Ótimo, vereador. Eu lembro que o Le Prevô, ele elogiou bastante a vinheta, a Patrícia estava aqui até, né? Ele quase até começou a dançar ali, assim, a batida é muito boa, né? Vou fazer como esse aqui, de vez em quando, te dar umas cortadas, acaba não sendo o ideal. Mas o Ale até foi cantor um tempo. Mas isso é uma conversa para outro tempo, hoje vamos falar um pouco sobre Mauro Bobado e nosso projeto. Aqui, põe essa fofoca, ótimo. Ótimo saber, mas pode me cortar o quanto você quiser, vereador, o programa é seu, como diz o nome do programa, né? Você me representa, vamos ouvir aqui um pouco da sua história. Vereador, eu vou falar um pouco, bem rapidinho, do seu, um resumo do seu perfil político aqui, né? Você cortava o segundo mandato, recebeu 3.892 votos em 2020, está afiliado ao Podemos. Isso. É isso, vereador? Isso. Vereador, como é que foi a eleição em 2020? Foi uma eleição, até o Leprevô lembrou disso na entrevista, né? Uma eleição no meio da pandemia, né? Uma situação realmente diferente para se fazer campanha, conseguir votos. Como é que foi essa experiência, vereador? Então, foi um período tenso. A cidade tinha uma gestão, já vinha da primeira gestão do prefeito Rafael Greca, uma gestão que conseguiu estabilizar a cidade e a cidade estava funcionando. Mas o advento da pandemia foi algo fora da curva, que ninguém tinha um preparo para isso, tanto do ponto de vista sanitário, saúde. Foi difícil demais. E do ponto de vista comercial também, porque a gente viveu situações surreais. Assim como era cobrado que determinados decretos regulamentavam, fechavam comércios e outras instituições, a gente era demandado por saúde. Poxa, eu estou com um parente que está numa UPA, que está mal e precisa de vaga no hospital. Então, era um momento difícil demais. É difícil fazer essa leitura, Alex. Hoje a gente pensa, conseguimos passar, perdemos muitas pessoas, foi traumático. Existem ainda pessoas com sequela nisso aqui. Cristiano Santos foi vereador com a gente. O Cristiano ficou três meses, quatro meses, seis meses treinado. Foram coisas surreais. Eu sempre brinco que o que não mata nos fortalece. Talvez a gente tenha saído mais preparado. Eu esperava que a gente saísse melhor até como ser humano. Mas a dinâmica de vida hoje ficou um pouco corrida. A gente volta a uma rotina. Mas estamos avançando. Foi difícil, foi tenso. Mas pela história de vida, a gente conseguiu voltar para cá por uma questão política partidária. A gente estava numa legenda que possibilitou a volta. Tivemos um acréscimo no número de votos. Que é uma votação, teoricamente, eu sempre brinco que quem quer ser vereador em Curitiba, e claro que existem coisas fora da curva, pensa em fazer cinco mil votos. Isso não tem uma lógica, não tem uma conta, mas a pessoa tem que almejar fazer cinco mil votos. Que é muita gente. Tem gente que entra aqui com três mil, tem gente que fica fora com sete mil. Que é o jogo eleitoral, todo mundo conhece aí. Mas particularmente a eleição de 2020 foi uma eleição pesada, porque era um momento difícil. Mas acabou dando certo, a gente continuou fazendo o trabalho e tentando brigar para as melhorias da cidade. Mas foi um momento tenso. E, bom, nesse momento tenso, era mais importante do que nunca conhecer bem a cidade, né, vereador? Até por esse momento que ninguém estava preparado, como o senhor falou, né? Entender o que a cidade precisava para um evento realmente inesperado. Mas vamos falar, então, aproveitar, falar dessa relação, né? Mauro Bobato e Curitiba. Como é que o senhor... Só queria apontar algumas coisas, por favor. Alex, eu tive a oportunidade de fazer um voto de título de honorário para o Vitor Tioqueta. A gente tinha dois ex-ministros da saúde aqui, Alcini Guerra e o Borges dos Reis. Eu não viajo muito, mas a rede de saúde, o sistema SUS nosso aqui, eu sempre brinco, a minha mãe, uma boa italiana antiga lá no Umbaralha, brinca que hoje a gente tem uma porta de entrada que é a unidade de saúde e tem um encaminhamento. Que nem sempre é o ideal, algumas coisas, especialidades demoram, mas a rede funciona. Se você souber dialogar, for procurar, você consegue ser atendido, você vai... Algumas especialidades, como eu falei, demoram um pouco mais, mas tendo diálogo, tendo discernimento, você conversa com os atores envolvidos, que os servidores da cidade como um todo, eles querem atender, querem resolver as coisas e fazer funcionar. Nem sempre eles têm as ferramentas necessárias, mas as coisas funcionam. Então, o que a gente tem no Brasil em termos de rede de saúde, e daí, destacando aqui o que o Beto Preto fez, a Márcia e o Sulac, acabaram... Citando o nome dos dois gestores, entenda-se toda a equipe, porque ninguém faz nada sozinho, eu tenho a oportunidade de conviver com o pessoal do nosso distrito sanitário, na região sul, que são três regionais que eu atuo um pouco mais, a gente é vereador da cidade, mas Pinheirinho, Tatuquara e Bairro Novo, são a minha casa, o meu convívio, onde eu conheço um pouco mais as carências, essas demandas, quando eu tenho uma possibilidade de abordar, e a gente acaba se ambientando mais com os servidores que estão nessa região, porque as demandas nossas, quem nos procura um pouco mais lá, a gente é vereador na cidade inteira, mas essas três regionais são onde efetivamente a gente tem um pouco mais de raiz e conhece a estrutura. Então, é uma rede robusta, foi feita a dança para ajustar no período da pandemia, não foi simples, você teve que fazer ajustes com a pandemia avançando, com o problema da economia, mas foi superado, foi um aprendizado, foi um aprendizado pesado, mas foi superado. Então, sempre exaltar a nossa rede de saúde, que continua avançando e tem suas carências, mas é uma referência para o mundo inteiro. Sim, ela enfrentou realmente uma prova mais difícil, foi quem estava na frente da frente de batalha. Tivemos perdas, sofrimentos, mas a gente superou uma coisa muito pesada, aprendizado. Vereador, falar agora, aliviar um pouco o clima, falar de Mauro Bobato e Curitiba. Como é que começa a relação? O senhor nasceu aqui, mora onde, vereador? 75 bairros, todos iguais, mas com algumas características diferentes. Eu moro num bairro chamado Umbará, que fica lá na região sul, tem uma característica de colônia, e eu sempre comento com o pessoal, é um bairro como qualquer outro, mas pela cultura italianada, meio acarrado aos seus imóveis, a gente ficou entre duas paredes, que é a BR-116, o contorno sul, e o zoneamento, que é muito restritivo, a gente acabou não evoluindo em termos de infraestrutura. Aí o nosso vice-prefeito, Eduardo Pimentel, sempre quando tem a oportunidade de fazer uma visita técnica, alguma coisa, ele fala, não, baita de um bairro para morar. A gente tem problemas de infraestrutura, mas tem outras coisas que acabam beneficiando, uma certa tranquilidade. tem os prós e os contos, a gente precisa de infraestrutura, precisa avançar, mas também sabe que a hora que chegar a infraestrutura, vai chegar outras dores de cabeça. Então, a minha história de vida é muito ligada a esse bairro, meu pai tem uma história na vida pública, fez 80 anos, terça-feira passada. Então, essa vida pública que o pai até acabou não trazendo gente para dentro do meio público, Alex, não sei se o pai tinha a dinâmica dele, é uma história muito bacana, quem teve a oportunidade de conhecer meu pai, ele fez um trabalho de excelência atendendo o que a população esperava, sendo parceiro, sendo correndo atrás, não é à toa que ficou cinco mandatos aqui, porque tem o seu legado. Mas aí existem outras características, eu, por exemplo, estou na Comissão do Urbanismo, que é uma das pautas que me tocam hoje na cidade em termos de planejamento, como está o andamento das obras, o que aconteceu. E quando eu cheguei aqui no primeiro mandato, eu confesso para você que eu não conhecia nem direito o processo legislativo aqui dentro. Absorver isso num momento difícil, o plano de ajuste fiscal do prefeito Rafael Greco foi uma coisa um pouco tensa junto aos servidores, mas que a gente conseguiu dar estabilidade para essa cidade, fazer ela voltar a funcionar, estando ajustada, e começar a avançar. Algumas coisas até que estavam paradas, a linha verde, o prefeito tem, o secretário de obras, o Rodrigo Luiz, tem a previsão, a projeção de terminar a linha verde agora. Que hoje eu entendo a concepção, eu também, como cidadão, antes de estar aqui dentro da Câmara, eu fazia a mesma leitura, poxa, mas nunca termina. Hoje eu entendo os entraves, o porquê que foi, porquê que as empresas foram afastadas, que estavam tocando, não estavam conseguindo terminar. E outras coisas que estão acontecendo. O Tatuquara em si é uma realidade fantástica que está acontecendo. Uma intervenção que está tendo lá no bairro novo da Caximba, é uma evolução para o bairro implantar um terminal. Hoje eu entendo a concepção dos nossos eixos de transporte, porque a cidade foi planejada em volta dos eixos de transporte público, está avançando nessa linha, nesse sentido. Existem problemas pontuais, sempre vai ter, porque a cidade nunca está pronta, sempre tem que ter o planejamento. Embora se tenha o planejamento, a gente tenha que fazer alguns ajustes pontuais. E como eu falei para você, eu não viajo muito, Alex. Maringá, sempre escuto falar que tem uma referência em planejamento, mas Curitiba eu não escutei nada fora da curva, sim, e hoje a gente tem as virtudes do Google, da internet, para poder pesquisar. Eu não vejo nenhuma cidade dentro do Brasil que possa contrapor Curitiba em termos do urbanismo. Realidades diferentes, você não pode comparar São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, com Curitiba, que tem 2 milhões de habitantes. A realidade das demandas deles são... E está todo aquele povo amontoado. Mas Curitiba tem qualidade de vida, sim, tem problemas, como todas as outras capitais têm. Mas é uma cidade que flui, que tem suas referências em termos de limpeza. Quando eu te falei, o meu foco hoje é muito na questão do urbanismo e acompanhar as obras, tanto as pequenas quanto as macro, quanto as obras grandes que estão acontecendo em Curitiba. Inclusive, vou me permitir citar mais uma. A gente está num viés agora, manancial do futuro, crise hídrica. A gente teve gestão anterior, já teve problemas seríssimos com água. E eu sei que a gente tem um prazo para falar, mas a gente está procurando também implantar a reserva hídrica do futuro, que são nos remanescentes de areais que foram extraídos no bairro Umbará, no leito do Iguaçu. São possibilidades para fazer uma reserva de água, que eventualmente a gente possa ter problema, mas que vai dar um choque também na área urbana, na maneira, na qualificação da área urbana do bairro. Isso, por si só, vai dar um salto em qualidade, especificamente naquele lugar. E a região sul é carente. A gente tem alguns parques bacanas lá, mas vai ser mais um up. Desculpe se eu me alonguei, como dizia o Serginho do Posto. Sem problema, vereador. A palavra é sua, o programa aqui é para apresentar o seu perfil. Mas o senhor já falou bastante aqui do urbanismo, também de mobilidade. É uma outra bandeira que o senhor defende. Essas bandeiras o senhor deve trazer, já por sentir alguma dificuldade lá no Umbará, essas melhorias que o senhor falou que estão acontecendo, dessa sua experiência de morar lá, vamos dizer assim, naquele cantinho especial de Curitiba? Vou procurar passar algumas experiências, então, por formação de vida. Eu sou técnico em contabilidade, ensino médio, tentei fazer engenharia eletrônica, acabei largando um pouco a mão. O Alexandre falou que a vida... Mas eu sou motorista de caminhão, eu conheço o chão de fábrica de olarias, de estrutura. Minha vida foi ligada à construção civil nessa linha. Eu brinco que eu participo de alguns grupos de WhatsApp de motorista de caminhão, que, para mim, me ajuda a saber como está a dinâmica do trânsito nessa cidade. Eu tenho um saudoso tio meu, Valdemir Pilato, sempre me cobrava assim, Mauro, a gente não tem uma saída para o bairro Umbará. Por causa do contorno da BR, a Nicola Pelando, a nossa principal rua, hoje já está defasada, porque a Fazenda Rio Grande, ainda bem que foi duplicada a BR-116, mas a fazenda inteira passa ali por dentro. Mas esse esquisito de mobilidade, que não é só fluxo de trânsito, mas daí cai em outras pautas aqui. E eu tenho um particular amigo, que é o vereador, e cito, e gosto de citar esses caras, porque são as pessoas que eu debato, que eu discuto, falei de Alexandre, Ezequias, Serginho do Posto, mas Bruno Pessuti, que é engenheiro, é muito qualificado, e não tem problema falar dessas pessoas, porque eles são pessoas que eu acredito que agregam na cidade. O Bruno, a gente sempre fala sobre a mobilidade do ponto de vista do ser humano. Prioridade, pedestre, ciclista, aí a gente vai transporte público, e depois, último caso, o transporte individual, o aplicativo, essas coisas. A mobilidade, as nossas calçadas, e estou falando de uma realidade completamente diferente do que eu vivo na região sul, a gente tem calçadas assim, tem lugar que não tem calçada, Alex, na verdade. E a gente faz um debate com o Poder Público, com a Prefeitura principalmente, e é colocado calçado para ser a responsabilidade do morador atender a sua propriedade, a sua frente. Mas a gente faz regras para todos, é um alinhamento que tem que servir para o Alex, tem que servir para o Mauro, tem que servir para o Carlão, para quem de direito. Mas temos realidades diferentes. O Alex tem uma condição financeira estabilizada, pode fazer seu passeio, pode arrumar. Pô, eu e o Carlão estamos meio mal, a gente não tem como fazer. A regra é para todos. Mas até fiz uma proposta, uma sugestão executiva, que a gente tem equipes de manutenção de tapa-buraco, de roçada e outras coisas, que se faça uma equipe de manutenção das calçadas. Porque até quem tem viabilidade financeira, às vezes não tem a viabilidade técnica de contratar, não é o metia da pessoa, ele tem uma casa, uma residência, mas não está contratando, não sabe com quem falar para arrumar o passeio, fazer o padrão. Então, esse negócio da mobilidade é muito mais, inclusive com questão de acessibilidade, que a gente tem que melhorar e muito os cadeirantes, o pessoal nosso, o próprio idoso para andar nessas ruas, nas estradas nossas, nas casas nossas, tem uma certa dificuldade. Então, essas sugestões a gente faz e debate, eu sei que tem técnicos da prefeitura, o IPUC faz um trabalho fantástico há muito tempo planejando a cidade, mas na prática conseguir colocar isso ali, e daí o próprio Bruno a gente discuta, de ter equipes de manutenção exclusiva para isso ali, são 75 bairros, a gente precisa de 20 equipes de manutenção atendendo, efetivamente isso aí, tem custo, tem, mas se viabiliza, se viabiliza, porque a partir do momento que você tem a qualidade para andar, o pessoal não vai reclamar, ninguém gosta de pagar tributo, taxa, imposto, mas se você tem qualidade, você vê que está valendo a pena. Então, a mobilidade em si, em termos de fluxo, eu usava, e vou aqui para me permitir pontuar, eu moro no final da linha alimentadora Umbará, antes da pandemia eu cheguei a ficar usando o sistema de transporte, porque como motorista de caminhão, eu acabo não tendo muita paciência para dirigir, digo ao meu pessoal que trabalha junto aqui, para transitar na cidade, porque o fluxo ficou muito grande, como motorista de caminhão você acaba se programando, poxa, eu tenho que fazer uma entrega, duas, você tenta se planejar, mas nem sempre dá certo, porque é trânsito, uma ocorrência, o contorno sul, que a gente brinca com o transtorno, parou, até atrapalha, mas essa logística de fazer funcionar, de entender isso aqui, também foi outra pauta que eu usava, e quando eu te digo mobilidade, nosso transporte público, da minha casa até o terminal do Pinheirinho, que é onde eu tenho uma possibilidade de transição, são 33 pontos de ônibus. A Nicola Pelanda, que é, estou citando essas coisas, porque são coisas que eu vivo no dia a dia, e tem realidades, no Boa Vista tem uma coisa similar, em outros lugares tem, são 33 paradas para mim chegar no ponto, é um pouco exaustivo, e a gente vive alguns dilemas, como uma motorista de caminhão, eu não gosto de lombadas, mas existe essa demanda, e a gente vai ter que fazer, Nicola Pelanda é a nossa principal rua, Alex, tem 10 quilômetros de extensão, com a divisa Fazenda Rio Grande, começa na BR-116, a gente tem 25 lombadas, dá mais de, dá uma lombada a cada 500 metros, então o fluxo do trânsito é atrapalhado por isso, mas é necessário, porque é uma demanda que os moradores nos fazem, então eu sofro um dilema, que tem gente que reclama da lombada, e o outro reclama que precisa, que quer a lombada, porque aconteceu um acidente, e acontece, mas 33 pontos de ônibus, do terminal do Pinheirinho até aqui, até a Câmara, que é aqui no... Estão aqui no centro, Praça Alfraz e Correia... Sete pontos, sete tubos, então teoricamente, quem mora nos eixos de transporte, é muito mais prático você usar o transporte público, eu sei que o horário de pico está uma adensada, é um pouco mais complicado, mas se a pessoa tem mobilidade, tem saúde, é muito mais simples do que você ter que achar vaga para estacionamento de carro, então é uma sugestão da gente tentar voltar a usar isso aí, o advento dos aplicativos, o bem-estar que a gente tem com o carro, acaba gerando estresse, mas eu cheguei antes da pandemia, depois da pandemia acabei voltando a usar carro, mas tive a oportunidade de conhecer o sistema de transporte público um pouco melhor, de estar frequentando, de estar usando, é um problema no caso particular meu, 33 paradas, mais 20 lombadas, quem anda no ônibus sabe que isso aí acaba ajudando um pouco, mas é uma ferramenta que funciona, tem problemas, a gente sempre está questionando alguma coisa, transporte, valor, tarifa, mas é funcional, pensando, planejando, e sempre converso, as pessoas que reclamam, qual que é a sugestão para a gente melhorar, metrô, inviável, financeiramente e tecnicamente, hoje é uma coisa ainda fora da curva, então o nosso sistema de transporte, tem suas carências, mas o planejamento que foi feito em volta dos eixos, é funcional, pode se melhorar? Sim, hoje, quando o pessoal reclama de alguma coisa, mas qual que é a sugestão, como é que a gente melhora? Todo mundo precisa melhorar, mas qual que é a sugestão? Mas a gente está avançando, vamos, ainda acredito nos carros, que a gente vai ter um sistema de monitoramento, os carros da Tesla, agora parece que tem dois milhões de carros da Tesla, vão ter que fazer... A tecnologia vai mudar bastante coisa, né, tem que fazer recal, por causa de um acidente ou dois, carros da Tesla, vão ter que fazer recal, mas ainda acredito que o trânsito nosso, nós vamos ter carros autônomos, talvez eu não veja, porque estou um pouco mais velho, mas eu acredito que vai funcionar, e a gente vai chegar nesse patamar. Eu acho que verá sim, vereador, porque está vindo rápido, o senhor ainda é jovem ainda, mas o senhor já deu bons exemplos aqui da sua bandeira de urbanismo, mobilidade, agora vai perguntar a bandeira do esporte, o senhor joga também, o senhor chegou, antes do programa começar, ele perguntou se eu jogava futebol, galera. E tive oportunidades, Alex, de conhecer alguma coisa, vitolado, futebol, é o esporte, não como diz o Milton Neves, a coisa mais importante dentre as coisas sem importância, mas sempre fui vitolado em futebol, porque era o esporte que a gente praticava, até hoje eu tento brincar, bater minha bolinha, mas também tive a oportunidade de participar de uma comissão muito importante na prefeitura, mais especificamente na Secretaria de Esporte e Lazer, da Lei de Incentivo ao Esporte. Então a gente tem hoje uma Lei de Incentivo ao Esporte, tem um recurso de 4 milhões, que é baseado em uma certa renúncia fiscal de arrecadação de IPTU, então alguns clubes sociais, inclusive acho que o Atlético, se não me engano, é o maior contribuidor, em vez de recolher o IPTU para os cofres públicos, direciona esse recurso para a Lei de Incentivo. Para você participar da Lei de Incentivo ao Esporte, você tem que fazer um projeto, apresentar, você tem que fazer uma prestação de conta, você tem que fazer uma contrapartida social, a gente tem esporte de alto rendimento, esporte amador, esporte social, mas é uma coisa que funciona e acabou me dando uma visão mais ampla, então, do que é o esporte? Porque a gente tem muita atividade, tem muita coisa de alto rendimento, a gente tem a Bárbara Gomes, a Babi, a Bárbara Gomes foi campeã na ginástica olímpica, é incentivada da Prefeitura, então alguns cases de sucesso, de gente que conseguiu destaque a nível mundial, nacional, internacional, conseguiu esse destaque, que são incentivados por essa lei, e oportunamente eu até conheci o pai da Babi, por outras situações, a gente sabe que não é só por causa da lei de incentivo, é uma história de vida da pessoa, da família, esforço próprio da Bárbara, mas entendi um pouco uma concepção de outros esportes, e acabei me apaixonando, eu sei que a gente tem que procurar mais recursos, nosso secretário de esporte hoje é um apaixonado pelo esporte, o Pijac, e a gente sempre brinca que a gente tem que arrumar mais ferramentas para dar uma dinâmica maior, e até ontem a gente estava reunido e conversando, esporte e lazer não se perde nada para a saúde, saúde é a primeira, eu acho que é uma das bandeiras número um, educação, até educação antes da saúde, porque com educação você se prepara para ter saúde, mais qualidade de vida, mas o esporte também é uma atividade essencial, desde que a gente seja preparado para atuar, para ex-atleta, ex-esportista, a gente tem que ter um preparo, tem que saber reconhecer nossos limites, mas tem que ter as oportunidades de fazer lazer, esporte de lazer, mas também procurar focar nesses esportes de alto rendimento, a gente pode se destacar, o secretário é um apaixonado, alguns vereadores, a gente estava até reunido, acho que o Faquinelo estava junto, o Tico, o Cusma, buscar ferramentas para melhorar. Vereador, o senhor agora juntou esporte, saúde e educação, gostaria que o senhor falasse da lei Lucas, que eu acho que reúne muito disso, e a importância dela para a cidade de Curitiba. Alex, ironicamente eu estou no poder legislativo hoje, e eu tenho até o brinco um pouco, nesse quesito do urbanismo, a gente tem os parâmetros que você tem que seguir, tem regras e você tem que seguir as regras aqui, o que é o parâmetro aqui no Bará, vai ser parâmetro no centro, com algumas divergências, porque o zonamento é diferente para um lugar, o que você vai fazer ou não, a gente briga até sobre o uso do recuo, beneficia comerciantes ou não, mas as realidades diferentes. Quando eu falei, então, um shopping center tem uma certa condição de se adequar a uma empresa de pequeno porte, você não sabe a realidade, fazer o ajuste no urbanismo. Eu quis dizer isso, porque eu não sou tão favorável, a gente tem que ter parâmetros, tem que ter regras, tem que ter um mínimo de organização, mas nunca foi assim, as leis nunca foram o meu forte, eu estou aqui para monitorar, acompanhar o que a prefeitura está fazendo, eu quero saber o que está acontecendo na linha verde, o que está acontecendo na Caximba, por que não evoluiu, por que está demorando, o que o viaduto lá do Eduardo Pinto da Rocha estava parado, estava fechado, eu fui discutir por que demorou para acontecer, era uma obra de arte diferente. Então, eu não tinha no meu bolso do que eu queria atender, leis. Mas aí, por questão de uma assessora, que trabalha no gabinete, Isabela é mãe, e acabou conhecendo, eu não vou lembrar o nome da menina, se puderem lembre só, da moça que perdeu, a Lady Lucas veio com base numa moça que morava em São Paulo, com seu filho e morreu afogado. Então, ela conseguiu aprovar essa lei em âmbito federal, mas foi a oportunidade. Então, eu não tinha esse bojo de pensar em leis, porque regras, cada vez regra, 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 mas algumas são necessárias. Brinco também numa outra, que é o Tico Cusma, a lei para não fumar em ambientes fechados, eu pontuo que é uma lei que eu acho efetiva. E a lei de Lucas acabou me possibilitando conhecer outra coisa, uma atividade da prefeitura, que a gente tem um protocolo, a prefeitura de Curitiba, já existe um protocolo, que agora me fugiu o nome, não deveria ter fugido. É de primeiros socorros, né? Isso, que eles fazem prevenção em outras linhas, e minha ex-esposa tem uma escola, quando a gente protocolou e oficializou a lei de Lucas, eu fui acompanhar o treinamento para o pessoal, é uma escola particular, as escolas particulares também tem que ter um quadro de pessoas preparadas para atender a lei de Lucas. Daí foram contratados bombeiros para dar, para dar, preparar o pessoal lá. E eu fui acompanhar, até não me senti apto a fazer o procedimento, que não é uma coisa tão simples, você não faz no dia a dia, não era uma coisa tão simples. Estou falando assim porque estou tentando lembrar o procedimento que a Cristina Brandaliz é responsável por esse programa da prefeitura que incorporou a lei de Lucas também, mas ele já tem avanço, inclusive para a prevenção nessas barbaridades que aconteceram nas escolas. Tudo bem, o pessoal está avisando aqui do tempo aqui. Mas eu queria avisar, eu estou... O tratamento, o procedimento. Obrigado, Lino. Acontece. Ah, o prazo... Passaram 20 minutos, meu relógio está pitando aqui. Mas é que eu me empolgo italiano, depois você deixa começar a falar. E eu só queria fazer o... Porque a Cristina Brandaliz, a lei de Lucas acabou me oportunizando a conhecer também esse programa das escolas que já tem uma preparação para algumas ocorrências, já é para procedimentos, um incêndio, essas fatalidades que aconteceram. Então eles têm CPP, conhecer para prevenir. Conhecer para prevenir. Difícil. Vereador, o senhor lembrou bem o papel do vereador não é só fazer leis, é fiscalizar também. Como o senhor colocou, questão de obras, alguma demanda que a população pede, enfim. Para isso, o contato com os cidadãos, cidadãs é essencial. É o que a gente está fazendo aqui no CMC Podcast, trazendo essa aproximação. Temos também o site da Câmara de Vereadores, onde a gente lista os atuais representantes da 18ª Legislatura, daí clicando em cada um deles. Ah, o Carlão colocou para a gente aqui na tela. Então você tem ali por ordem alfabética, o senhor vai estar mais ou menos ali no meio, né? Mauro Bobato. E aí clicando lá, acessa a sua rede social, tem telefone, tem e-mail, tem acesso a site, enfim, para entrar em contato com o seu gabinete, quem precise entrar em contato. E a gente fica à disposição à história da fiscalização. Vou me permitir alongar só um minutinho. Por favor. E cito bastante os vereadores porque são os atores que estão envolvidos, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem, com quem a gente debate aqui os projetos que vêm da Prefeitura, o que é polêmico, o que não é. E daí vou citar, por exemplo, as meninas do Novo são muito boas na fiscalização do Tribunal de Contas. Elas acompanham os contratos para e passo, que cito a Indiara e a Amália. E na parte física eu acabo tendo uma oportunidade de correr o trecho porque eu vou visitar essas obras em loco. E esse debate faz parte, essa fiscalização da Prefeitura. eu sou da base, eu acredito na gestão do Rafael Greca, eu acho que fizeram um bom trabalho para a cidade, continuam fazendo, a gente sempre quer avançar mais, mas para isso a gente tem que ter opções de discutir e entender também do que eles estão fazendo e por que estão fazendo. Agradeço a oportunidade, Alex, tomara que tenha sido proveitosa, às vezes eu começo a ter com um pouco o foco no que estou falando, mas acredito no trabalho que eu faço, eu, minha equipe, ficam sempre à disposição da cidade, a gente quer o melhor para esse lugar como um todo, conhecer a cidade de Curitiba, a concepção da cidade, o serviço que é prestado pelo poder público é o que nos cabe. Está fazendo o correto, beleza, precisamos melhorar, como, de que maneira, essas formas que a gente tem que construir e é isso que a gente quer fazer por aqui. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e em nome teu, Patrício, Carlão, que a gente acaba tendo uma certa liberdade de brincar, por causa desse convívio, brinco, acaba tendo vereadores porque tem sua dinâmica, não tem sua dinâmica, não vão ter oportunidade de conhecer todos os colaboradores aqui dentro da casa, porque todo mundo está correndo, está focado na sua casa, no seu bairro, na sua região, mas conhecer os atores, as pessoas que trabalham para a cidade, eu acho muito importante, todos os secretários, o pessoal que colabora, o servidor que está lá na base, que está atendendo na unidade de saúde, você tem oportunidade de conhecer, porque são seres humanos também, tem um rito, tem um protocolo a seguir, mas são seres humanos. Maravilha, vereador, a gente agradece a sua participação, agradeço também ao Carlos Costa que está operando aqui os cortes da transmissão, esperamos vê-lo mais vezes aqui no CMC Podcast para outros programas, outros debates também, seja sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é aprendizado, como eu falei mais uma vez, eu não sou um cara da comunicação, mas passar o que a gente vive no dia a dia é importante, eu entendo isso, o meu pessoal da comunicação sofre comigo nesse sentido, porque não sou um cara, mas também entendo que a gente tem que estar apresentando, mostrando o que a gente está fazendo, expondo, mostrando, e aprendendo, e avançando cada vez mais. Parabéns para a equipe de comunicação, em teu nome, em nome da Patrícia, e vamos avançando cada vez mais. Vamos lá, esse é o objetivo do CMC Podcast, você que já acompanhou outras entrevistas, o próprio vereador Mauro Bobato já confessou que acompanhou algumas delas que já foram para o ar, se liga no nosso canal, favorita lá no YouTube, dá para seguir também pelo Spotify, assim você pode reassistir, acompanhar, reassistir essa entrevista, acompanhar outras, e também os programas temáticos, a gente fala bastante sobre temas da cidade, deixo um abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri